Pessoal de Santo Anjo, sabe onde é que eu tô? Eu tô aqui na Fena Meio. A gente veio visitar a feira, eu e o Fernando Costa Buri. E a gente tá aqui esperando você. Afinal de contas a gente invade a casa de vocês todo domingo. E agora a gente tá aqui pra gente ter a oportunidade de também conversar com vocês pessoalmente. Então vem aqui pra feira no estande do Trilegal. A gente tá aqui esperando você. Tem Trilegal aqui pra vender, tem Trilegal Chase. Os preços do próximo é uma edição especial, então você já sabe que tá bom demais. Vem aqui, garante a sorte no próximo domingo. E também vem conversar com a gente, tirar uma selfie. E curtir esse dia que tá maravilhoso aqui de feira, tá bom? Estamos esperando você. O que você tá fazendo em casa que não veio ainda até a Fena Meio? Olha, 19ª Fena Meio. Tá um sucesso, um espetáculo, super bem organizado. Cheio de gente bonita, uma série de produtos bacanas. Então você tem que sair de casa e tem que vir até a Fena Meio. E olha, o mais, pode vir conhecer aqui o estande do Trilegal Chase, hein? Pode comprar o Trilegal Chase, inclusive aqui. Hoje é 1º de maio, a feira vai até o próximo domingo. Hoje nós estamos aqui, mas vale a pena você aparecer e desfrutar desse grande empreendimento aqui de Santo Ângelo, que é a Fena Meio. Vem pra cá. Será? Então faça isso. Não tem que escolher muito. Faça isso. Ou eu não faço. Faça isso. É, senão não dá mesmo. Senão eles vão pensar isso. Sim, mas vem lá, não. O cara sabe que é. Não, mas será que a situação está assim? Eu não pensaria assim. É, não? Eu já pensaria, ele me deu o sonho. É. E tu vai falar de Santo Ângelo ou lá, né? Santo Ângelo ou não posso? É, a Fena Meio está bombando aí para ensustar. Como é teu nome? Paula. Onde é a tua banca aqui? Por enquanto eu comecei na Fena Meio. Então não sei onde vai ser a banca. Como é que é o seu nome? Idalina Carvalho. Da onde? Da onde? A senhora mora onde? Eu moro aqui na Avenida Salgado Filho. Acho que é dentro do Trilegal. Por quê? Porque eu sempre confiei e eu gosto de ajudar a pai. É uma maneira de ajudar as pais de todo o Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. Confiante na? Confiante no meu prêmio, que eu vou ganhar, com certeza. Realmente, para nós é uma satisfação, podemos estar participando mais uma vez da Fena Meio. E o Trilegal tem essa característica de participar dos eventos da comunidade como uma forma de se integrar e fazer uma forma de agradecimento também pelo carinho que nós recebemos do público consumidor. Então, hoje temos o prazer de receber aqui o Fernando Annelise, nossos apresentadores. e registrando para as pessoas a importância. Além da premiação, é lógico que todo mundo acha e valoriza a questão da premiação, mas nós temos no produto um apoio importante para a pai que presta um serviço não só em Santo Antônio e região, mas como no país inteiro, para aquelas pessoas que têm essas necessidades especiais. Então, é importante que o presidente entenda essa mensagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí